Olá Danplayers, beleza galera? Tudo jóia? Começando aqui o vídeo de Satisfactory Galera, eu fiz um vídeo esse jogo aqui faz um tempinho já, faz mais ou menos um ano, tá? Tá exatamente do mesmo jeito que a gente parou aí Quem quiser ver o vídeo anterior aí, vou estar deixando no card aí, tá? E também no comentário fixado e na descrição Então, quem quiser assistir o primeiro vídeo aí, fica aí fácil pra vocês acharem Esse aqui é o segundo, tá? Já vai deixando like, se inscrevendo no canal, ativando aí o sininho pra receber a notificação Compartilhando o vídeo e deixando o seu comentário, beleza? Bom, então vamos lá, bora pro vídeo! Bom, galera, o jogo atualizou bastante Eu nem sei o que foi colocado direito, na verdade Mas aqui estou, né, com a versão experimental dele Vamos ver o que mudou Também agora com um PC um pouquinho mais poderoso, né? A gente pode estar jogando umas fluidez aí, né? Como vocês podem perceber Bom, tô sem nada aqui no inventário Tá tudo ali, ó Não sei por que ficou esse personagem aí parado aí, ó Na verdade era eu ali E os itens estavam lá Então a gente vai ter que recolher aí tudo de novo Não lembro se tinha alguma ferramenta assim, específica Mas, em todo caso Vamos pegar de novo os recursos, né? Vamos pegar aqui Eita Me lasquei Tô lascado agora, mano Esse negócio aqui Ah, não, mano E? Seguimos Pegar aqui Esse resto, né? Da incubadora aqui Pegar aqui os minérios Pegar tudo Se vai precisar Eu não lembro se tinha mais, cara O que eu faço pra ver eles? Bom, esse aqui é o minério Ferro Tem mais ali Acho que tem um negócio ali também Vamos ver Depois vai na picareta mesmo Eu lembro que eu tinha espalhado os negócios Vou pegar essa plantinha, né? Estou precisando, né? Pra fazer energia Usar de folha pra fazer biomassa lá Pra colocar no gerador Pra ter energia, né? Então Isso aqui Quanto mais, melhor, né? Pelo menos De começo, assim É o que a gente tem Ah, meu Deus De novo Essas abelhas Pô, mano Acaba, não? Ué, treta, cara O negócio O negócio fica saindo sem parar aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui A gente tem que pegar um fruto, hein, mano Eu não lembro como é que faz pra encher energia Vamos ver Vamos ver se a gente achou uma plantinha pra encher energia Um jeito de encher energia Que eu não lembro Ah, ali, ó Esse perto aqui Porque pode ter inimigo aqui Qualquer lugar Opa, não é isso, não Como é que faz pra usar isso aqui, mano? Só arrastar pra cá Que é, né, cara? É só apertar aqui, ó Ah, tá Beleza Nossa, mas ele Precisa comer muito, hein? A gente Comeu pra caramba ali Nada Faz nada Bom, a gente precisava de uma arma melhor, cara Mas, por enquanto Vai ter que ser isso aqui mesmo Bom, a energia vai recuperando bem devagar, né? Isso aí já é um lado bom Ó, aqui a gente tem oficina É, aqui a gente Não pode fazer nada Só o esquema aqui Portátil Por enquanto É, vamos ver o que a gente precisa Pra melhorar aqui A nossa base Aprimoramento, né? Então a gente vai selecionar esse marco E aí vai ficar aqui as Os itens As nossas receitas aí Pra conseguir melhorar E aprimorar, né? Os nossos Nosos equipamentos Bom, a gente tem Ferro, cobre Pra transformar Em outras Matérias aí Pra fazer Esse esquema aqui Bom, galera Enquanto eu faço isso aqui Eu vou dar um corte no vídeo Tá? Aí Dando esse corte aí Puxa Trem essas vozes, né, cara? Não tem legenda Sei lá Bom, então Nesse corte aí Eu já vou mostrar já Depois que eu conseguir Já que aqui, cara Sem ficar segurando O espaço E aí ele vai Bem devagar Entendeu? Então eu não compenso Só mostrando isso Então a gente vai cortar aí Vou dar um corte aqui Beleza? E eu já volto assim Que eu tiver refinado Esses materiais Bom, galera Aqui eu refinei O ferro e o cobre, tá? Aí depois eu refinei A chapa de ferro E aí eu fiz O... Não, peraí Eu refinei o ferro e o cobre, né? E aí ficou disponível A barra de ferro E o fio, tá? Aí com a barra de ferro Que a gente precisa aqui Fiz 75, né? Na verdade fiz um pouco mais 80 E o fio A gente precisa do... O cabo, né? A gente precisa do fio de cobre E aí eu também fiz Um pouco a mais, tá? Eu fiz 60 e sobrou 106 Do fio, né? O fio de cobre Agora a gente precisa Do calcário Pra fazer aqui, ó Tipo, como se fossem cimentos, tá ligado? Que é esse aqui, ó Então agora a gente vai ter que Ir atrás do calcário Vamos ver aqui Calcário Mais perto que a gente tem É pra lá, né? Vamos ver De repente A gente até tem uma Mineradora, cara A gente tem que tomar cuidado, né? Pode ter alguma coisa desejada aqui Não, a gente não tem Tem aquelas abelhinhas chatas ali, ó Como é que a gente se aproxima disso, cara? Vai levar dano, cara? É praticamente impossível, né? Já que não para de sair as abelhinhas aí Isso aqui é o quê? Ah Pássaro aqui, mas Acho que não faz nada, ó Dá uma pena Não precisa que dá pra aproveitar Sei lá, pena Algumas coisas assim Um passarinho mesmo Então vamos lá Vamos parar de enrolar aqui Vamos pegar um pouco de calcário Mas isso aqui não é calcário É ferro, mano? Oxi A gente tá no lugar errado Olha lá, ali, ó Mais perto, cara E tenta Ali, ó É aqui pertinho mesmo Ainda bem Vamos aproveitar e pegar Aquela Essas bolinhas aqui De energia Aí Ah Devemos já isso aqui Agora é só pegar uns calcário aqui Eu espero que dê, né? Que seja suficiente Pra gente começar a fazer Uma coisa legal, né? A gente só precisa de 20, né? Mas a matéria-prima Ela deve ser um pouco mais Então Vou pegar aqui uns 50 Pelo menos Se não for Já vou pegar uma mineradora Daquela E vou deixar aqui Pra adiantar isso aí Pega 60, né? Só pra garantir Eu acho que mesmo assim Não vai dar Não vai chegar uns 20 20 precisa A gente vai ter que pegar mais Puxa O negócio brilhando Esse aqui até que tinha um diamante ali Que já terminou, né? Coisas Botou uma escada aqui, cara Mas isso aí só depois Que a gente melhorar A nossa base Então Tem uns negócios aqui, ó Pode inclusive Colocar as As folhas aqui Coisas que A gente não vai usar agora Bom Por incrível que pareça, galera Eu acertei em cheio Tá? Eu não sabia disso Que era 60 60 por 3 aqui, ó Então a gente vai conseguir Exatamente 20, cara Que da hora Aí Bom, galera Agora vamos aqui Na Nossa Terminal do Hub E vamos Adicionar aqui As nossas receitas, né? Colocar aqui As 50 Aí As 15 Barra de ferro E os 20 De concreto Agora a gente pode aprimorar Olha só, galera Eu vou até Subir aqui Pra vocês verem Ah, tá É O primeiro Não aumenta, né? Porque tem um Que a gente melhora E que desce um foguete Ele fica aqui já Entendeu? Preso na nossa base Aí E aí Sempre que a gente precisa A gente manda um foguete Lá pro espaço Agora a gente melhorou ela E tem os geradores aqui, ó Onde a gente pode colocar As folhas, galera Que eu tinha comentado Pelo menos é isso que aparece Aqui, né? Mas acho que já tinha isso Sei lá Meio estranho É tão estranho Que eu já tinha colocado Essa máquina, né, cara? E é como se eu tivesse Eu começasse de novo, né? O jogo Acho que a gente já tinha feito isso, cara No outro No outro vídeo Porque Até então a gente não tinha Ah, eu tenho Mas liberou agora Isso, né? Se a gente olhar aqui, ó No aprimoramento Ele liberou Sei lá Outro sumiu Que tava aqui Marca anterior Agora se a gente quiser A gente fazer outro Demorar mais Sei lá Que confuso agora Cadê o Vamos botar o botão aqui O botão que a gente Cria as coisas, né? Pra mim era o quê, cara? Vou ver aqui No menuzinho aqui Por que que não tá deixando eu entrar no Acho que eu tô tentando Com a ferramenta errada, né, cara? Tem que colocar a ferramenta De construção, no caso Pra poder Mesmo assim, ó A gente tá falando Pra eu apertar CTRL Mas deixa pra demolir, né? Ficou muito claro Deixa eu dar uma olhada aqui Nas opções De controles E ver aqui Onde que eu escolho O esquema de, ó Menu de construção Vou colocar o quê, né? Pra ver Nesse espaço aqui, ó Dentre as outras Cadê como é que a gente volta agora Isso aqui Aí, isso que eu queria, galera Eu tava apertando o mouse inteiro aqui E não tava fazendo isso Bom, aqui A gente Aperta o quê, né? Pra eu entrar aí no menosinho E aqui tem as nossas Ah, foi isso aqui que abriu A gente já tinha isso E agora a gente pode minerar Diretamente Das fontes, né? E mandar pra Pra máquina aqui, no caso Pra fornalha Então, o que que a gente precisa Precisa de chapa E coisa que a gente não tem, né? E vamos adicionar aqui na lista Pra ficar fácil, né? Aí, ó Agora é só pegar Todos os equipamentos aí na lista, né? Os recursos Pra gente conseguir montar Vamos pegar uma mineradora desse aqui Pra agilizar aí O processo Pegar a mineradora Vamos colocar lá No negócio de Concreto Lá de Calcário, né? Por enquanto, né? Porque a gente vai precisar Construir um negócio desse também Então a gente vai ter que pegar Material a mais aí Vamos deixar aqui E aí ela vai pegar pra gente aí Pra escavar Vamos lá Bom, aqui a gente tem o cobre E o cobre eu tenho Bem Não, eu tenho bastante aqui, ó Quero que eu vi Minério eu não tenho bastante Então aqui, ó Em vez da gente ficar se matando Pra fazer o minério Que eu fiquei até que fiz o corte do vídeo Então vamos jogar aqui, ó Por exemplo, a chapa Vamos voltar aqui pra receita Vamos colocar lingote E bora colocar aqui pra ele fazer Aí Vamos ver se tá precisando de folhas aqui Ele vai precisar Carregar lá as folhas Aí Opa Não assim, pô Eu vacilo Assim A gente tem um pouco mais de energia aí Por um tempo Bom Vamos ver Exigir Barra de ferro Vamos pegar Um scrub Eu não lembro se eu fui mais longe que isso aqui no jogo Então isso aqui a gente tem três, né? Bastante minerador aqui, ó Vou tirar uma daqui Opa, puta, é errado Deixa assim Duas Vamos pôr no ferro aqui E o ferro vai usar bastante A gente tem que ter uma lá, né? Dá certo Ferro também Mas tem uma mais perto aqui Na idade do jogo A gente pode Desconstruir as coisas E construir Sem Sem perder nada Então a gente pode tirar a base daqui E colocar em outro lugar Vou pegar esse negócio aqui, ó Precisa de energia A gente tem Não andando sem ar Vamos ver o que tem aqui agora É a mesma coisa Nada de novidade Vamos dar uma olhadinha aqui O que a gente pode fazer, né? Ó, isso aqui também é muito bom, cara Vai servir como um armazenamento pra gente Por enquanto Mas não vamos colocar aqui, não Vamos mexer nisso agora, não Porque na hora que a gente colocar a mineradora A gente vai precisar de um Bobê pra guardar, né? Os minérios Agora vamos colocar o cobre Puxa aí fazendo o cobre Quanto ele escava aí Já vamos providenciar aqui Algumas coisas também Pra adiantar aí o serviço A gente precisa de barra, né? De ferro Precisa de 100 100 barra de ferro A gente vai precisar de mais nigotes A chapa de ferro A gente vai precisar de mais nigotes Não vai ter jeito Aí, ó O fio A gente precisa de... É, não precisa mais não Tá bom A gente precisa de barra de ferro A chapa de ferro E concreto A massa aí de concreto Vamos tirar aqui então E voltar aí pra... Pro ferro E a gente vai precisar muito Ó, tem um negócio ali em cima, cara Curioso Pra subir ali que é treta, cara Já tem o... Esse negócio da base pra subir lá As estruturas, né? A gente não tem estrutura ainda Não dá pra subir E pegar... Calcário E... Parabéns pra mim, né, galera? Parabéns pra mim, cara Ó eu vacilando, cara Eu de novo Coloquei isso aqui como se fosse... Calcário, mano Eu esperando o negócio Achando que tava tudo certo Coloquei no lugar errado Aff, mano O lugar é perigoso, hein? É tóxico ali, mano Pra chegar perto, não Aqui, por enquanto A gente tem tudo que precisa por perto Então, não precisa ficar explorando muito Até porque a gente não tem nem marma, né, cara? Pra você defender direito Só esse negocinho aqui de choque Quando pegar a espada aí Fica mais fácil, né? Pra gente sair por aí Por enquanto isso não vale a pena Vamos aqui pegar os ferros, né? Que já fez Vamos mexer aqui também Aproveitar Agora vamos fazer uma chapa de ferro aqui Também não vai dar Bem pouquinho, ó Ela precisa de muito Pra fazer 100 a gente precisa de 300, cara Então vai ser muita barra de ferro, hein? Muito migó de ferro, né? Pra fazer a chapa Enquanto a gente tá esperando Vamos fazendo, né? Tá adiantando A gente fica só esperando aquilo A máquina vai fazer tudo Esse jogo aqui é muito louco, cara Porque a gente Tipo que o mundo é aberto, né? Mesmo No Minecraft E a gente tem que construir As coisas com base em recursos Aprimoramentos Conforme a gente vai subindo a base A gente tem mais coisas pra colocar Mais tecnologia Seja que a gente pode ter trem Carro Um monte de coisa Muito louco Enquanto eu vou fazendo isso, galera Eu vou dar um corte aqui, tá? E aí assim que eu Refinar aqui os materiais Eu volto com vocês Pronto, galera Já refinei aqui os materiais Agora é só Pegar aqui também Aproveitar, né? Aí, ó Refinei tudo, galera Ficou nadinho, ó Pra tirar uma dúvida Ó, mesmo sem usar nada Ele Ele fica gastando Então a gente vai lá Coloca em modo de espera Mas o contrário Ele fica Gastando os nossos recursos aí Sem Energia Sem precisar de energia Então aqui a gente vai O que eu coloquei, mano? Errado, mano Agora que eu tô vendo aqui Eu fiz os bagulho pra cá, ó Olhando errado, ó Aí fica faltando só O bagulho pra subir, ó Vamos lá pegar, então Ó o bichano aí, ó Ó Eu já tinha feito isso, galera Por isso que eu Fiquei sem medo Ele é dócil Ele só é grande Só, mas é bobão Aqui pegar o nosso calcário Bom, se pra 20 A gente Tinha que pegar 60 Pra 50 A gente tá lascado Tá pensando nisso agora Aí a gente faz o negócio lá A mineradora, né Fazer a mineradora logo Vou pegar aqui os nossos recursos As nossas matérias-primas Colher, né Já No inventário Precisar A gente tem Aproveitar também Pegando As plantinhas, né Pelo caminho Porque não dá A gente vai acabar Ficando sem Incluso aí depois Pobre, né Normal Vamos embora Nossa Abelinha chata Vamos ver o que a gente consegue A gente consegue 33 só Vamos aproveitar então Fazer a Vamos ver o que a gente precisa Pra fazer a mineradora Portátil Precisa de barra de ferro Vamos fazer aqui Uma barra de ferro Cadê Eu perdi Uma barra de ferro aqui A gente pode fazer O alto que a gente não usar A gente vai colocando Pra ir armazenando Os recursos pra gente Vamos aproveitar Vamos colocar aqui Um espaço pra lá Vamos ver se a gente consegue A gente consegue colocar A gente vai ter quebrar Que negócio ali antes Pera aí Vamos quebrar isso aqui antes A gente não consegue colocar Mineradora, né Aí Pronto Agora sim Olha lá Já colocado A gente pode já puxar Sim Colocar aqui Vamos subir ela Pra não atrapalhar A gente passar E aí Aqui Qual o botão aqui Constrói O negócio Tá errado E ficou meio confuso Porque aqui Era pra gente Desconstruir Em vez disso Ele Sei lá Vamos colocar aqui Porque os botões São meio zoados Sei lá Que zoado Isso Não era assim Quando eu joguei Desmontar Tá acontecendo Não tá fazendo isso Eu vou mudar aqui Vou colocar um botão Vou tirar assim Black slash Aqui Aí Agora sim Modo de desconstrução Isso que eu queria Não tava entrando Agora sim Vamos posicionar aqui Nossa Cornalha Isso aqui tá bom Isso aqui a gente não consegue pôr ainda Precisa de barra de ferro Vamos ajeitar aqui Acabei coladinho Colocar aqui As esteiras E vai descer Aqui Entra nesse outro Pra armazenar Mas então ali vai ser ferro Vamos configurar Ferro aqui Aí vamos puxar Fio Colocar um post Um cabo elétrico Aqui Fazendo isso A gente não pode Mas Poxa aí ficou ruim No Brasil Precisa de Concreto Poxa Eu tenho que voltar lá Só por causa do concreto Então já vou colocar Umas Lideradoras Pra garantir O nosso estoque De Alcário Tá pedindo muito calcário Colocar logo Umas Três aqui Para garantir E Falta só uma coisa Pra gente finalizar o vídeo Que é o calcário E também fazer esse esquema Tá bom demais Já O post Quero colocar ele muito Longe das coisas Pra não atrapalhar Vou deixar ali no centro Aqui Assim Aí Agora é só puxar fio Porque puxando fio direto A gente perde A quantidade de fios Que o post Aceita O post Aceita Quatro Quatro ligações Então é esse post A gente pode ligar Aqui E pode ligar lá Olha só Ainda sobrou Uma ligação Ligar mais uma coisa Que usa energia Tá vendo Aqui é só a gente Ligar a energia lá Que ele vai começar os trabalhos Ligar lá Tem uma coisa muito importante Que é o seguinte Pra gente Ter mais Eficiência energética A gente pega Essas folhas aqui E aqui ó É Era aqui cara Que dá pra fazer isso Não dá mais não Por enquanto Sei lá Pra gente fazer massa né Agora a gente usa as folhas É estranho isso Mas tá bom né Se não dá Deixa eu devolver Vamos ligar a energia Olha lá Começou os trabalhos Começou a furar aqui Olha o tamanho do motor Passou cara Essa broca Já tirou um ferro ali Ah não Ali foi a A broca né Que trocou Da hora Bem feito né Olha só Quantos minério que tá saindo lá E aqui vai fazendo E vai enchendo aqui ó Pode ficar sossegado Não é que existe de minério né De ferro Por enquanto Por enquanto Vamos pegar mais calcário Para a gente poder subir a base E finalizar o vídeo Já tá bem longo Vamos lá E as minério duas já pegaram tudo É até rápido Não tem mais que o suficiente aqui Vai sobrar minério agora Calcário Vamos lá Agora é só cinquentinha e já termino A gente evolui a base Agora vamos aqui Vamos aqui evoluir Olha lá 25 E 50 Aí Vamos mudar pra cá E bora aprimorar Essa bagaceira aqui Olha lá Agora vem o Jato hein Foguetinho Que eu tinha falado pra vocês Agora ele vai estacionar Aqui na nossa Base Co de bola E agora galera A gente tem mais coisas A gente tem esse Bagulho aqui espacial Pra mandar coisa pro espaço Isso aqui é muito treta Fazer isso aqui Olha quantas coisas Que pede Acho que tão cedo A gente não consegue fazer isso Tem estrutura Fazer isso aí Então aqui tem Incinerador de biomassa É isso aqui Que eu vou te falar pra vocês Vamos ver aqui Na oficina Mesma coisa Vamos dar uma olhadinha aqui Agora sim A gente pode Transformar biomassa É esse que eu queria Aquela hora Biomassa dura bem mais Rende bem mais energia Pra gente Olha Tá vendo As folhas já acabaram Acabou a energia Da base Então Folha não compensa Não tem que ser biomassa Tem as madeiras Aqui ó Fiz aqui ó Fazer biomassa Aí Agora vamos Vim aqui no gerador E agora temos energia Novamente Então é isso galera Nós Já melhoramos A nossa base Dois níveis Aí nesse vídeo Já construímos Uma mineradora Aqui pra tirar o ferro Falta uma pra tirar o cobre E outra O calcário Temos a fornalha E um tipo um baú Aqui seria o baú Do factory E do minecraft E aí temos a nossa Evolução aí Da feita Beleza Bom galera Então vou ficando por aqui Se você gostou Deixa o like Comente Compartilhe Se inscreva no canal Ative as notificações Pra ficar por dentro De todos os vídeos E é isso Então Falou Valeu É nóis Tamo junto galera Até a próxima Tchau